E... Salve, gurizada! Beleza? Voltamos com mais uma gameplay de No Place for Bravery. Vambora, vamos continuar aqui. A nossa filha tinha ido buscar alguma coisa ou ela já voltou? Se eu não me engano, ela já voltou, a menina lá. Agora a gente tem que vazar desse lugar aqui, mas pra onde é que a gente vai? Como é que saía daqui? Vamos descer aqui. É provável que a gente tenha que conversar com alguém aqui dentro primeiro, né? Mas se eu não me engano, a menina tinha entrado aqui pra buscar alguma coisa. Ih, mano, tá estranho isso aqui, hein? Tá esquisito, a gente matou aquele guardião no final. Tá esquisito aqui. Tá esquisito aqui. Uai, parece que não tem nada aqui, mano. Vamos embora então daqui. Embora desse lugar aqui. Vamos vazar. Vazar. Martelada. Vamos embora. Pensei que eu fosse ter que buscar algo lá dentro, mas aparentemente não tem. Galera, quem estiver abrindo o vídeo aí, mano, dá aquele like e ajuda. Ajuda a nós aí, mano. Tudo canal aí, caralho. Já já que eu tenho que ir. Volte para a taverna com Leaf. Eu uso o teleporte? Será? Viajar. Será que seria inteligente eu usar o teleporte? Vamos lá. Vamos viajar para a cidade, né? Chegamos aqui na cidade. Nossa, mano. É durante os tempos mais difíceis que a esperança brilha mais forte. É o que dizem as canções, pelo menos. Esperanças, eles nutrem ao acender velas para o colosso. Querem reafirmar a fé ou só controlar o próprio medo? E são sentimentos genuinos ou estão apenas mentindo para si mesmos? Que esperança a Leaf teve todos esses anos longe de casa? Minha própria esperança me trouxe até aqui. Mas será que é o suficiente? Será que é mesmo? Deixa para lá. Nossa, mano. A cidade está toda destruída. Estamos chegando. Chegamos. A taverna é logo ali. Caramba! Asi move. O toque de recolher está em vigor. Cidadãos que estiverem nas ruas após o próximo 20 minutos serão presos. As pessoas vivem mesmo aqui? Não era tão ruim assim antes. Venha, estaremos seguros na presa partida. Vambora. Ato 4, galera. Será que a esposa dele vai estar viva, mano? Putz, a esposa não está em casa. Rosa. Ela deve ter ido embora. A mãe? Sim, nós nos separamos aqui. Sei. Ela sempre foi uma sobrevivente. É claro que não ficaria nesse chiqueiro. Vamos achá-la. Se achei você, podemos achar ela também. Podemos reunir todos. Mas por enquanto precisamos de um plano. Precisamos de pistas sobre o paradeiro de Fid. Você disse que o Vil... Vilhelm era o guardião. Não podemos falar com ele? Não. Vilhelm tem seus próprios objetivos. E não gosta que o passado venha bater na porta dele. Isso é minha culpa. Tenho cada vez mais a pagar. Preciso consertar tudo. Nós vamos dar um jeito de achar o Fid. Eu falo da cidade. É minha responsabilidade. Eu fiz isso. Ah, a cidade. É claro. Você quer liberá-la. Sim, é meu dever. Fico feliz que perceba isso. Então nós precisamos de achar o Fid e despedaçar a nova ordem. Sim, tudo aponta para o Vilhelm. Nossa. Pensando... Em uma das vezes que fugi do confinamento. Consegui ver algumas anotações da Coralo. Ela tinha um mapa nesse lugar. Nesse lugar. A cabeça tem alguns pontos fracos nos quais podemos tirar vantagem. Os olhos são grandes e abertos. Por esse caminho ficaríamos crivados de flecha antes de qualquer outra coisa. Provavelmente um ataque frontal também não é a opção. Hum, também tem um porão e uma rachadura na lateral direita do crânio. Espera, eu vi alguma coisa. Ei, mano. Cheio de inimigo. Então estão aqui. Tentem ser menos chamativos se querem burlar a lei. E nem tente resistir, velho. Você vem com a gente. Desgraçados, não vão me levar. Vai ter briga. São muitos. Corra, Leaf. Eu seguro eles. Vai. Corre. Putz. Vamos levar embora. Caramba, eu fui preso. Vamos levar. Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai rolar uma guerra agora, mano Uma briga, uma rebelião Escape da prisão Igual ao crono Os magos se juntam A nova ordem Vou nem ver isso aí Vou dar uma olhada mais pra cá Opa Pera É pra ir pra onde, mano? É pra ir pra baixo? Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui primeiro Pode-se da velha ordem Página 237 Inscrição 5 Um abraço do colosso Um abraço do colosso Foi planejado pela ordem Em seu período inicial De acordo com a lenda Por inspiração divina Um rito de dor e contrissão Feito para preparar os soldados Para o fardo Que teria de carregar Essa era uma das muitas provações As quais os candidatos Eram submetidos Antes de aceitar o cedo A máquina teve seu papel revisto Quando os soldados Passaram a usá-la Por vontade própria Como um método de purificação E reforço De suas próprias crenças A prática não era bem vista Pelos chefes da ordem Mas foi se tornando mais comum Conforme a liderança Mudava através dos anos Com o tempo O uso do equipamento Passou a ser um simples método De tortura e aprisionamento Conforme mais e mais soldados Reforçavam os ideais da ordem O que foi criado Para reforçar um dever sagrado Através de dor e peritência Acabou corrompido E assim foi o medo E não o dever Que manteve a ordem Caramba O que que tem aqui, mano? O que que a gente veio olhar aqui embaixo? Tem nada aqui embaixo Pra gente olhar Vamos embora daqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Quando é que eu vou recuperar Minhas outras armas, né? Recuperei esse arco Mas esse arco é ruim Boa Explode aí, cuzão Explode também, cuzão Opa Tem coisa aqui pra cima Será que tem coisa pra cima? Vamos dar uma olhada Quase que eu fui embora Sem olhar, mano O mapa mostra Que tem coisa pra cima Provavelmente Abre aqui Explode Não tem nada aqui, mano A gente subiu aqui à toa Não tem nenhum item aqui Não tem nada aqui Vamos embora Putz, eu usei o item Sem querer aqui Pra baixo tem mais alguma coisa? Vamos ver Toma, maluco Essência pra encher a vida Vamos usar aqui Regen Não tem nada aqui embaixo Vamos só embora Chega Corre Morre também Acabou Vamos olhar em cima De novo Eu quero minhas armas De volta Devolve minhas espadas Meu escudo Meu martelo Vamos descer Vamos descer Ver o que tem na parte De baixo Eita Tá cheio de inimigo Tem mais nada aqui embaixo Tem mais nada aqui embaixo É pra baixo É pra cima Nossa mano Mas é grande esse território Mas é grande esse território aqui Uma árvore Uma árvore crescendo aqui embaixo Estranho Opa Pra subir Não tem passagem Eita porra Frasco explosivo Frasco ácido Faca Eita porra Eita porra Eita porra Onde é que eu vou aqui, mano? Tem que ativar alguma alavanca pra descer. Ah, é pra cima. Pensei que eu fosse ter que ativar alguma alavanca pra descer alguma coisa. Cadê? 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 O que será que tem aqui pra cima? Flood. Nossa Senhora. Fim. Vamos lá. Virote hemorrágico. Nossa, eles têm umas paradas bem... Roubadas. Tá, vamos fazer o seguinte. As facas de arremesso... Não falta é faca de arremesso aqui, né? Então vou ser no 1. Então vou ser no 2. No 3. Pote ácido, não quero. Deixa eu ver o que eu coloco aqui. Vamos deixar a armadilha. Deixa a armadilha. Não tem nada aqui em cima. Nossa! Vim pra cá. Putz, mas o que eu faço agora? Ah, olha só. O pulo pega ali em cima. Pensei que ele não tivesse alcance. Minhas armas! Martela, espada, minhas armas! Ué, não consigo pegar. Tá fechado! Ah, mano. Tem como explodir. Beleza. Vamos ter que descer. A chave da prisão tá lá embaixo. Não tá aqui. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos subir aqui. Pra cima? O jogo manda subir. O jogo tá mandando subir. Vamos subir, vai. O que será que tem pra cima? Beleza. É a ponte. É a ponte. Eita, porra. Sai, maluco. Me deixa em paz. Quer tirar meu porte de arma? Nossa, eu vou ter que descer, mano. O que é que tem pra cá? O que é que tem pra cá? Porque é tipo... Não... É que tem pra cá. O que é que tem pra cá? O que é que você tem pra cá? eu acho que é melhor subir não tem mais nada aqui o caramba mas o que que tem para essas bandas aqui mano aqui não é o final é que tipo o contra chave da prisão a beleza aqui já é o lado de fora tá vendo a pedra em cima que dá para quebrar aqui é o lado de fora tem que voltar e conseguir as armas vamos lá aparentemente aqui é o lado de fora vou voltar e pegar nossas armas de volta martelo as o o o o o o o o Caramba, estoque Um estoque infinito de bomba Respawnou Mano, os itens respawnaram Olha isso, cara Voltaram as bombas Eu vou catar o que eu posso aqui Armadilha, nossa Não, não vou pegar não, galera Eu vou embora direto pra não quebrar o game Vou pegar mais nada não pra não quebrar o game aqui Senão eu quebro o jogo Boa, matamos tudo Vambora Ah, não Droga, não consigo pegar ali Queria pegar o dinheirinho que ficou no meio ali Jogar a armadilha aqui, vem Busão O bicho fica voltando toda hora, mano O que tem aqui pra cima Matei os dois com bomba Foi easy Foi fácil Nossa, mano É um arsenal, cara Não tem Não tem a chave Só tem arma Vamos descer E ver se a gente encontra a chave Embaixo Uai, tem alguém aqui no... Ah, não Isso aqui é merda Cara, isso aqui é um banheiro Que merda Que merda de banheiro estranho, mano Pensei que fosse um bicho Mas era cocô ali Olha isso aqui Olha que merdão que tem aqui, galera Caramba Que cocôzão, mano Tá bom Tá bom Vamos vir aqui embaixo Vamos vir aqui embaixo, mano Tomara que a chave esteja aqui, mano Não tá em lugar nenhum A chave Vamos vir aqui Paca 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 Caderlinho Eu quero a chave Eu quero minhas armas de volta Eu quero meu porte de armas devolvido Eu quero meu pay, pay, pay de volta Aqui daria pra abrir com martelo Nesse lugar aqui Vamos vir aqui pra baixo Não tem chave da prisão aqui, mano Tem chave da prisão aqui, não, galera Não tem chave da prisão aqui Só que não tem chave da prisão aqui olha só nossa senhora morre morre toma flechada toma flechada deixar de ser otário me dá a chave pronto cadê minhas bombinhas de de fogo agora a gente vai embora na real a gente desbloqueia as armas não tem o... não tem o que fazer né tem algumas portas até pra gente abrir aqui porém é tipo essa porta aqui eu teria que ter um martelo pra abrir essa porta aqui vamos lá buscar buscar as armas e abrir aqui e aí 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 será que tem como dar um upgrade em alguma coisa? não não tem como não a porra mano boa morreu esse pote de fogo tá me salvando vou dizer uma coisa mano esse pote de fogo tá salvando a gente que extractá lugar e aí e aí e aí e aí é ruim que os inimigos voltaram né eu vou ter que gastar todos os recursos aqui meu deus do céu ai 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 vai não tá morrendo não tá morrendo nada não tá morrendo nada mapa tá bem ali em cima das nossas armas vambora toma facada toma toma caramba mano o pote de fogo facada nossa joguei o pote sem querer era para eu tentar dar facada nele vambora é que enfim minhas armas minhas armas ae abriu e aí e aí o martelo espada e atrás e aí nossa que maravilha vambora e aí 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 ió Pronto, bate aqui com o martelão Abriu? Mas abriu pra ir embora? Ou... Abriu uma nova área? Abriu uma nova área, né? Aparentemente O livro dos sete de novo Caguei pra esse livro dos sete, mano É, aqui é o final já, galera Vamos embora A filha! Leaf! Não foi difícil te achar Bastou seguir o caos Bastou seguir os corpos Uma extração perfeita, não acha? E agora? Quero aproveitar a chance e atacá-lo É o melhor momento Sabe onde ele está? Acho que sim Eu vi um homem que só poderia ser ele Está em uma sala de comando Perto da saída Estou logo atrás de você Cara, mas está um caos mesmo, né? Tipo, desde que a gente chegou na torre E matou todo mundo sem querer Está tudo um caos Milhelmo Borne, por que isso não me surpreende? O velho e o decrépito se agarram ao que puderem E espalharão sua putrefação Está escrito Se agarrarão, no caso Diabos Está em toda parte Para ser sincero Eu até pensei na possibilidade De você se juntar a nós Você estava lá Assim como eu Você viu O que atacou a fenda naquele dia Mas eu vejo em seus olhos Com clareza Que você não vai se juntar A nossa causa Não A única coisa que você já viu São seus próprios desejos Caramba Não nos distraia Onde está Feed? O que? Nunca ouvi esse nome antes Jorgo tirou de mim Jorgo? Ah sim Ele partiu em missão sagrada Após o ataque covarde dos Reblins A nossa cidade E desapareceu em serviço ao bem maior Se ele te fez algo Eu não creio Nem tenho qualquer coisa a ver com isso É mentira Mentiras não levarão a um amanhã respondecente Está escrito Eu tenho uma verdade para você Não posso deixar partir Não depois disso tudo Aqueles que são perversos Devem ser punidos Thorne Isso também vem dessa sua escritura? Não Só é óbvio Ferrou mano Vamos ter que lutar Nossa senhora Martelada Martelada é muito boa Dá muito dano Toma desgraçado Nossa senhora O bicho não morre Morreu agora né Morreu agora Caramba mano Vai embora de novo Vambora Vambora Nossa senhora Nossa senhora Parece que eu morri Nesse dano agora Que eu tomei Morreu agora Boa Morreu mais um Vamos lá E aí Vamos lá. De novo. Não, não é possível. Meu Deus do céu. Boa, um morreu. O martelão é a melhor arma do jogo, mano. Morreu. 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 Caramba! Acabou. Derrotamos o velho. Ele parece o Geralt. Acabou. Isso! Isso é tolice. Pro abismo com isso tudo. Eu não vou morrer. Não assim, não agora. Thorne, me escute. Não. Só me escuta uma vez na vida, seu calhorda. Fique ao meu lado e às tropas. O que sobrou delas, eles vão te ouvir. Aos olhos da ordem, nossa união te dará legitimidade. Eles te verão da mesma forma que me veem. Pode usar os soldados para vasculhar, procurar o tal garoto. Eu posso te conceder isso. Pai! Eu não sei onde esse garoto está. Não sei mesmo, de verdade. Mas um homem como você é útil. Eu posso te revelar o caminho verdadeiro. Pense, se a velha ordem foi mesmo estabelecida por um poder maior, como poderia ser destruída? Lembre daquele dia na fenda, imbecil. Pode se unir a mim ou arriscar a vida de seu filho. A escolha é sua. Cara, 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 cara. Eu vou me unir a ele, galera. Parece um caminho digno. E você intimidou tudo e todos até ter o que deseja. Mais uma vez. Não dá para esperar outra coisa, não de você. Devia me agradecer. É isso que quer, pai? Estou ferido, velho. É a minha melhor chance de achar o feed, de consertar tudo. Junte-se a mim. Caramba, fizemos uma nova ordem. O que é isso? Por favor, nós não temos nada. Deixe-me ver o garoto. Não é o meu filho. O garoto! A gente virou um tirano. O jogo não fala isso. Não é ele. Petro, leve-o para a nossa divisão. Não, por favor. Seu filho foi recrutado pela nova ordem. Caramba! Ele receberá permissão para vê-los quando se tornar maior de idade. Você é um monstro desalmado. Sabe como é ter seu filho arrancado seus braços? Sei. Vocês verão seu filho quando chegar a hora. Isso é tudo. Leve-os. Caramba, mano! Onde está a Leaf? Ela partiu em busca alguns dias atrás, como o senhor ordenou. Não a vi desde então. Com licença, senhor. Precisam de mim no quartel-general. O quê? Mano, esse é o final. Mano, esse é o final. Não, peraí, galera. Não, não, não. Peraí. Esse é o final? Não é possível, cara. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver como é que seria o outro final. Não é possível, cara. Esse é o final do jogo? Tipo... Eu não sei onde... Vamos ver aqui o final de novo, galera. Vamos passar aqui. Vamos recusar. Eu não preciso de você para achar ele. Então é ainda mais todo do que eu imaginava. Estou te dando uma chance melhor para achar seu filho. Está apenas barganhando pela própria vida. Quanto mais tempo ficarmos aqui, mais longe o feed fica de nós. Tem razão, vamos acabar com isso. As muralhas esmoronarão e os valorosos entrarão. Está... Está escrito, eu sei. Nossa, mano. Não descobrimos nada sobre o paradeiro do feed. Por que eles pegariam uma criança qualquer? Teria algo a ver com os planos de restaurar a velha ordem. Ele só falava disso. A Coral não tinha algum controle sobre os Reblings. Será que eles estavam conduzindo experimentos por conta própria? Não, Vilhelm era obcecado com a velha ordem. A velha ordem jamais faria algo assim. Mas aqueles que precederam fariam. E precederam antes da ordem tomar a fenda como base. Muitos viajaram até as terras oeste para realizar estrangeiros rituais ante o colosso. Rituais que envolviam sacrifício. Vilhelm mencionou uma missão sagrada. Temos que ir até lá agora. Vamos deixar a cidade assim? Está um caos lá fora. Nossa, mano. Voltaremos. As coisas estão ruins aqui, mas feed é apenas uma criança. Vamos atrás dele primeiro. Depois podemos voltar a organizar tudo e ajudar essas pessoas. Muito bem. Que assim seja. Esse é o final? A sombra do colosso. Nossa, mano. Quase que a gente zerou o game errado, tá ligado? Quase que a gente aceitou ficar com o cara ali como aliado e zerou o game. Que troll, mano. O jogo trola a gente. O jogo fica trolando a gente. O jogo manda a gente fazer umas escolhas e a gente faz e... E não zera o jogo, tá ligado? E zero o game. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Obrigado por terem assistido. Esse foi No Place for Bravery. A gente zera o jogo no próximo vídeo, provavelmente. Beleza? Zerar de verdade, galera. Zerar de verdade. Beleza? Obrigado por terem assistido e... Falou!